A pergunta de hoje chegou pelo fórum do AdWords, a Priscila Queiroz do Google ganhou algumas perguntas da comunidade do AdWords para profissionais de SEO e chegou uma pergunta curiosa, se eu fizer comentários em blogs ou em fóruns e gerar links para o sitemap do meu site, isso traria o benefício de SEO? Na verdade nenhum, absolutamente nenhum. A função do sitemap é listar para o Google todas as páginas do seu site. Você pode ter sitemaps divididos por categoria, por página ou por volume de atualização. Se você tem uma categoria que é atualizada diariamente você pode colocar ela em um sitemap e outra que é atualizada semanalmente você pode gerar outro sitemap. Isso faz com que o Google entenda de quanto em quanto tempo ele tem que voltar e ler esse sitemap e ele vai validar isso a partir da atualização real. Se você está colocando conteúdo diariamente, ele vai voltar diariamente. Se você coloca o conteúdo a cada 3 dias, ele vai aprender que você atualiza o site a cada 3 dias e vai voltar a cada 3 dias. Então você gerar um link para o sitemap seria como se você quisesse aumentar o page rank do seu sitemap e isso não vai ter efetividade nenhuma. Então não faz o menor sentido você gerar links para a sua url.com.br barra sitemap.gsml Faz sentido sim com que você configure o seu sitemap para que ele seja atualizado toda vez que o seu site é atualizado e para que o Google rastreie o seu sitemap de forma correta sempre que tiver uma atualização nova. Girar links para o sitemap não vai te trazer benefício nenhum em termos de SEO. É isso aí.